O sangue inocente Saiu no madeiro Só pra te salvar Venha Ele agora Essa é a hora Tem que entrar O sangue inocente Saiu no madeiro Só pra te salvar Venha Ele agora Essa é a hora Tem que entrar Glória a Deus, glória a Jesus Meus irmãos, o pastor convida também nosso irmão Oséias Pra estar adorando ao Senhor Jesus Enquanto isso, meus irmãos, a gente permanece adorando e glorificando ao nosso Deus Nesta noite Ele está presente e Ele é poderoso Pra operar milagres e maravilhas No meio da igreja Enquanto a igreja adora Ao seu santo nome Temos liberdade, meus irmãos Nós estamos em uma via pública Mas temos liberdade Pra adorar e glorificar E exaltar ao nosso eterno e soberano Deus Então não perca tempo Nós estamos no melhor lugar Que poderíamos estar Nesta noite Adore ao Senhor E pode ter certeza Que Deus tem milagres Para operar nesta noite No meio da sua igreja Aleluia 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 Glória a Deus 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 está aqui Aleluia 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 Ary Aleluia Todo certo como eu te amo Amém Então também saúdo a todos com a paz do Senhor Amém Somos um povo alegre, feliz Um povo pentecostal, glória a Deus Estamos felizes por estarmos aqui Agradecemos já a oportunidade A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação Porque também debaixo dos céus Nenhum outro nome há dado entre os homens No qual devamos ser salvos E este nome é o nome de Jesus E Ele está aqui esta noite Aonde Jesus chega O que é comum se torna extraordinário E esta noite é uma noite extraordinária Para mim e para você Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Ele está chamando Ele está dizendo Filho Venha Me dá o teu coração Glória a Deus Você que está a ouvir o som A nossa voz Saiba que Jesus te ama E quer te salvar Vamos adorá-lo Glória a Deus Neste lugar Neste lugar não é proibido Da glória a Deus Aleluia Amém Louvado seja o nome do Senhor Levantar as mãos para os céus Agradecer a Deus Tudo isso é permitido aqui Glória a Deus Aleluia Glória a Deus ao Senhor Voltei Viver De recession A Vinícius De gravitaciones Volte Volte Tchau.